Sempre se falou na alta no preço do arroz, do feijão e também da gasolina. Mas uma coisa que poucos comentam ou sabem é que os produtos voltados para os bebês também vêm sofrendo repetidos reajustes. A variação de preço entre 2015 e 2016 chega a 49,9%. A inflação influencia esta mudança, mas o gerente de vendas desta farmácia revela que esses produtos não são tabelados e não há um controle sobre os preços. Esse aí o governo não tem a taxa de controle nele, ele não é tabelado, igual aos medicamentos. Então tem uma variação muito alta de preços. De acordo com o gerente, a cada novo pedido ao fornecedor há um novo preço e ele consequentemente é repassado ao consumidor, que infelizmente não pode deixar de levá-lo. Não tem como ficar sem usar uma frota no filho, então ele tem que pagar essa alta que teve e infelizmente é para o consumidor pagar, infelizmente, né? Tem que repassar para eles, né? A Marina é mãe de uma filha de um ano e meio e vem sofrendo com a alta no preço de produtos básicos que também são insubstituíveis. Um mês atrás os preços estavam bem mais abaixo, valores de 10 reais de diferença. Os preços variam entre farmácias e supermercados. Nos supermercados o preço está mais em conta, mas ainda tem que dar uma pesquisada porque dá bastante diferença de um para o outro.